Olá a todos, quero apresentar-vos a Pista dos Sonhos da Luna. É igualdinha e este é o amigo dos meus sonhos que hoje a vais triar. Vai, Simão! A música, a patinagem. Haverá mais alguma coisa na vida? Ah, sim, a minha melhor amiga. Porque a vida é muito melhor com a companhia dos amigos. Uh, que belo, Simão! Conto contigo, conta comigo. Sou e Luna. Estreia em Abril no Disney Channel. Tchau, tchau.